No interior do município de Bozano, no noroeste gaúcho, as crianças de uma escola rural aprendem desde cedo a dar valor para as abelhas nativas sem ferrão. Os estudantes construíram um meliponário no pomar da escola. Hoje não tem trabalho na lavoura, mas dentro do galpão começa uma sinfonia produzida pelas ferramentas. Vitor, de 8 anos, está fazendo uma casa. Neste caso, uma casa para abrigar abelhas. Concentrado, o garoto segue o projeto que veio no tema da escola para ser feito em família. Ajudei a lixar as madeiras, anunciei para ele, preguei junto com ele. Hoje, na verdade, foi feito tudo o processo numa vez só. Foi encerrada a madeira, pregado, dado uma lixada e está ali a casinha pronta. Menos de meia hora está pronta a casinha. A mãe não compareceu no galpão, mas mandou um doce para recompensar o esforço do filho e do marido. Isso é muito bom, que nem o filho, para seguir o exemplo nosso na lavoura, na agricultura, isso é um incentivo. Para ele aprender junto e ser mais motivado. Depois de pronta, a caixa de abelha é trazida para a escola São Piu 10, única escola de bozano a funcionar no meio rural. A caixa de abelha do Vitor se junta a muitas outras feitas pelos colegas de escola. As caixas vão inaugurar o meliponário da escola São Piu 10. No local serão instalados vários enxames de abelhas sem ferrão, nativas do Brasil. Todo esse processo de implantação do meliponário na nossa escola começou quando nós fomos procurados pela Giziane Bogormi, que trabalha na Imater de Bozano. E ela nos fez essa proposta. Nos trouxe alguns molders, nos explicou o que seria um meliponário, que é o cultivo das meliponas, que já que são abelhas sem ferrão, nós poderíamos fazer no ambiente escolar, né? E eu acredito que ela fez todo esse processo também por saber que a nossa escola é uma escola do campo e que a nossa escola trabalha com a agroecologia. Nós temos como carro-chefe na nossa escola a agroecologia. Elas estavam procurando, então, um projeto que visasse o meio ambiente. E as abelhas, através das meliponas, que são as abelhas sem ferrão, né? Se enquadrariam muito bem para a área da sustentabilidade. Visto que as abelhas têm grande importância na polinização. 75% dos cultivos agrícolas dependem da polinização das abelhas. E também das matas, árvores nativas, né? Que são dependentes da polinização. Sem falar no mel, que é um mel muito gostoso e medicinal, que as crianças, os alunos vão poder levar para casa para consumir com a sua família. E a ideia também é levar essas caixas, não só ter as caixas aqui no meliponário da escola, mas levar para casa, fazer as suas caixas em casa e criar esse amor, essa paixão pela cultura da abelha sem ferrão. As caixas vazias dos estudantes irão receber novos moradores. Os enxames, que há poucas semanas haviam se instalado em garrafas PET, instaladas pela Emater no tronco das árvores, hoje serão transportados para as novas casinhas. Está aqui em cima o ninho dela. Olha o ninho, tudo em fazer. Foi bem para cima lá, porque o gargalo é estreito aqui embaixo. Então ela foi lá para cima fazer o ninho. Essas cenas aqui, você bota tudo para dentro. É trabalho delas, vamos privilegiar elas então. E esse mel, se não derrama, não dá meleca, vocês coloquem aqui dentro. Se ele começar a vazar, não coloca. O mel vazando chama forídeo, chama inimigo das abelhas. A caixa, tanto cor, como madeira, como modelo, não interfere muito. O importante para as abelhas, que eu conversei com os alunos, é a espessura da madeira. Quando eu falo em espessura de madeira, eu coloco que ela tem que ter no mínimo 3 centímetros de espessura. O máximo não existe, porque o tronco da árvore tem uma espessura muito grande, onde a abelha naturalmente se abriga. Então, pelo menos 3 centímetros aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ventos frios. A partir disso, qualquer medida, 3, 4, 5 de espessura, sem problemas. Aí é questão econômica, que a madeira é mais grossa e mais cara. E assim, o pomar da escola se transforma em um grande laboratório, onde crianças e adultos têm uma rara oportunidade. provar o doce mel das abelhas nativas do Brasil. O aluno pode se aproximar, pode olhar o enxame, pode olhar a abelha, pode tocar o enxame com o dedinho, enfim, pode conhecer de perto, provar o mel sem maiores problemas. Aos poucos, as crianças vão colocando as caixas no meliponário. Antes de fixar a residência do seu enxame, Vitor pensou no bem-estar das abelhas. O projeto meliponário, que envolve a emater, pais, alunos e professores da escola São Pio 10, contou com um financiamento privado. Conseguimos um recurso através de um projeto do Cicred, para instalar o meliponário. Então, ele está me surpreendendo porque, além de agregar esse projeto do Cicred, ele também mobilizou muitas famílias, que eu não imaginava que fosse acontecer. Os pais terem esse interesse em aprender, né? Passou dos alunos, então está atingindo o nosso objetivo. Passou dos alunos para os pais e outros familiares.